Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Seteca aqui no canal do Zang Então na última parte nós destruímos aqui o seguidor de Nagashi E agora estamos indo atrás de mais um vassalo aqui que é a dinastia de Hakafe Então já vamos trazer o Seteca aqui para a torre negra de Arca Deixa eu chegar aqui, é ponto especial para os reis da tumba, então não é só para o Arca não, vamos saber Vamos se aproximando com o rei Elvis aqui Já coloquei o nome do nosso terceiro senhor dos reis da tumba que criaram, que é o rei Uldredoff Para quem quiser ver a história dele, está lá no Discord do canal, que você encontra aí no link da descrição E você entra lá no canal Histórias dos Personagens, você vai encontrar lá a história dele por lá, para quem quiser ler Para completar esse exército, vamos colocar a catapulta aqui que liberou, só para ajudar a gente no cerco Coloca mais um guerreiro de Nerekara e esse cara aqui Beleza Tinha para mim uma história de um senhor da quinta dinastia e por sorte eu estava precisando da tecnologia Comecei agora na real né, então depois o Seteca aqui vai ser um... a gente vai usar ele porque decidiram mexer na história dele para usar ele na campanha É... acho que é só isso mesmo, já fiz o que eu queria Não sei achar os exércitos dele ainda, mas a gente vai encontrar já já, tenho certeza Então hoje a gente vai falar sobre a Era dos Reis, o reinado de um milhão de anos, de 1149 a 2518, depois de Sigmar Seteca, um imperecível, havia governado como o rei dos mortos-vivos de todos os de Nerekara por mais de um milênio Quando um exército de membros da tribo saqueadora do norte congelada atingiu a costa de Kuzmen de Nerekara Os guerreiros bárbaros saquearam vários túmulos antes que os guerreiros esqueletos das legiões de Seteca começassem a se levantar das areias para impedir sua fuga Mesmo enquanto os marotos se preparavam para enfrentar essa ameaça, os céus começaram a escurecer Os bárbaros olharam para o céu e um pouco depois uma nuvem de flechas caiu entre eles, derrubando centenas de guerreiros Na esteira do voleio, grandes bandos de carniça desciam sobre os feridos e os bicos agonizantes e rasgavam gargantas e barrigas O chefe da tribo, Valgar, o açougueiro, ordenou um contra-ataque selvagem desencadeando bandos de cães de caça sedentos de sangue E rasgaram a carniça em meio dos dentes frenéticos Deixa eu ver o que essa dinastia de Akaka vai fazer Tá, um dos exércitos está subindo para Khemri, esse vai lutar com o cara que eu estou construindo o exército ali E o outro está na Torre Negra ainda, parado Valgar então arrumou as fileiras dos guerreiros sobreventos e preparou-se para enfrentar a linha de batalha aproximada de esqueletos Machados se chocaram com lanças quando as duas forças colidiram Mas onde quer que Valgar lutasse, os mortos-vivos eram cortados por seu machado ou esmagados sob os cascos de seu corcel demoníaco Apesar da destemida habilidade de Valgar, suas forças estavam em grande desvantagem e seus próprios guerreiros estavam ficando cansados Com a força enfraquecida pelo brilho punitivo do sol do deserto Ao longe, Valgar pôde ver uma única figura surgir através da neblina de calor Um majestoso guerreiro avançando em uma carruagem de ouro Apago de agressão, no momento não tem interesse Deve pegar uma água ali que está osso Ficar lendo muito nesse calor é cansativo Então vamos colocar o Cétrica de armadilha aqui A gente vai ter um exército fraco, tá ligado? Atrás dele Então o Cétrica fica aqui, ó Chavado aqui Aí a gente põe esse cara aqui atrás, como quem não quer nada Aí o cara vai achar que tem um exército fraco atrás dele Aí o Cétrica tá aqui de emboscada Vamos se aproximando desse cara aqui Coloca pra fechar aqui o exército Vamos pegar esse aqui Que me pediram pra gente ver essa legião dos Abutres aqui A gente consegue usar isso pra alguma coisa na batalha, né Bom, Zandri Vamos colocar aqui Uma guarnição Aí eu vou pegar a torre negra de Duark aqui Que tem um lugar importante de construção E eu transformo eles em vassalho em uma dessas duas cidades Mas provavelmente Numas vai pegar... Ah é, tem um monte aqui pra baixo ainda também, né Esqueci que eles tinham mais exércitos Bom, então provavelmente eu transformo eles em vassalho em uma dessas duas aqui Provavelmente o planeta dos Chifreodos Eu só preciso de uma cidade pra montar exército Não tem que ter um monte, não Se fosse outra facção que eu estaria vassalizando, beleza Eu ia até dar mais cidades pra ele Mas que eles da tumba não precisa Valgar levantou um machado coberto de runas para o ar e lançou um desafio a recém-chegado Um desafio que foi respondido com um estrondo de trovão Essa figura não era outra senão Cetra ou Imperecível E ele esmagou os invasores com a ira dos deuses antigos Dirigindo um caminho sangrento em direção a Valgar Quando os dois generais colidiram Cetra balançou sua lâmina encantada em um poderoso arco Que decapitou a montagem demoníaca de Valgar em um único golpe Mesmo quando o cavalo de Valgar foi morto por baixo dele O machado do Chifre brilhou com energia maligna E de repente ele foi envolvido em chamas de feitiços O machado mordeu o peito de Cetra e incendiou sua forma Antes que Valgar pudesse desfrutar de sua vitória O corpo de Cetra explodiu em um enxame voraz de besouros Que arrancaram a carne do Chifre e de seus ossos Antes de voar de volta para a grande pirâmide de Khemri Para regenerar a forma imortal do Rei Túmulo Em meio à carneficina O tenente de Valgar cagou punho de sangue E abaixou-se para pegar a coroa real de Cetra Antes de reunir os membros sobreviventes da tribo E abrir o caminho através da parede de escudos esqueléticos até a costa Apenas uma dúzia de saqueadores Conseguiu sobreviver e fugir de volta ao seu reino congelado Sangrando mais rico além de seus sonhos mais selvagens Resolvi me atacar aparentemente A emboscada do Cetra falhou E eu fechei a história que estava lendo, não sei porquê Bom, é uma batalha até que fácil pelo que eles têm aqui Mas eu só vou resolver isso aqui para perder o mínimo de exército possível O único rei da tuba que eu tinha interesse em enfrentar era o Arkham E ele já morreu Falta só você, cara Perdi onde eu estava no texto que tinha fechado aqui sem querer Então eu vou achar Vingança de Cetra Foi uma década antes de Cetra sair de seu sarcófago Seu corpo restaurado, mas seu coração queimando com a necessidade de vingança Os homens do norte não só se atreveram a entrarem em seu reino Sujando o deserto com seus pés bárbaros Eles tiveram a ousadia de enfrentá-lo em batalha Chegando mesmo a derrubá-lo Chegando mesmo a derrubá-lo Acabando o turno, peraí Elma de dragão, elma adornada conforme os padrões de escamas de cacônicas Permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo Dá para atacar esse cara aqui agora Ele colocou as jardins em marcha Tem bastante carruagem aqui Uma catapulta Acho que dá para a gente ganhar Sinceramente, não tenho certeza Vamos aqui para cima da torre negra de Arkham Vamos trazer o outro exército aqui Continua colocando reposição Cetra subiu de level também? Não Vamos só pegar essa cidade aqui Vamos recuperar esse exército aí que está osso Que fizeram a tempestade de areia A guarda Kepra Guarda da tumba Com uma arma em cada punho Esta guarda da tumba de elite Espalha um nível sem precedência de terror no campo de guerra Tal qual o besouro esqueleto carnívoro Cujo nome eles ostentam Carrasco Corte a cabeça do inimigo O corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Muito bom Pensando se eu coloco esse regimento enomado agora aqui Substituindo alguma unidade Para ajudar a gente a bater nessa galera Acho que tirar um dos arqueiros já que eu peguei essa legião ali E vamos atacar aqui Acho que a gente consegue ganhar Eles tem alguns arqueiros aqui que são até meio problemáticos eu acho Por ser uma unidade um pouco mais forte que os arqueiros normais Mas o restante do exército é quase igual ao meu Então a gente não vai ter preocupação nenhuma Vamos lá para a primeira batalha do rei Udredoth Ok vamos só arrumar aqui a linha diferente Esse mapa aqui foi aquele que a gente lutou na campanha coop Contra milhares de reis da tumba e a gente ganhou Vamos colocar aqui os piqueiros aqui na frente Parqueiros fiquem aqui atrás Vocês que tem alcance mega pequeno fiquem aqui na frente Já vamos dar uma olhada em vocês Catapulta espera aqui atrás As minhas carruagens vão esperar todas aqui desse lado Para a gente dar a volta Meu rei da tumba espera aqui E o de Nerecara vem para cá Vocês com a guarda da tumba aqui Falta quem? Vocês Corsários Fiquem aqui E vocês dois Aqui Arqueiros Não precisa de modo escaramuço aqui Não precisa de modo guarda Vamos lá Então essa legião aqui dos Abutres Essa galera aqui Eles usam um arco Que é muito estranho eles terem tão pouco dano assim Não entendi bem por que O dano de projetos dele é muito baixo Eles usam arco Só muda que eles tem Flash de fogo É, sei lá gente Daqui a pouco nossa catapulta vai pegar alcance Eu acho Se não pegou agora A gente dá um passinho para frente aqui Sem problema Até que a gente pegue Essa galera já vai começar a tomar flash da gente aqui Temos bastante munição para usar neles Dá para a gente dar uma mega investida aqui Com tudo isso que a gente tem Mas aí seria meio suicídio Então é melhor não Tem muita gente junto ali Mas quer ser bonito Ia ser O catapulta já pegou alcance Você pode virar Nesses cavadores de Nereck aqui É, vamos obedecer o comando aqui do Se não vocês não sabem andar né gente Eu esqueci disso Beleza Já estamos aqui expulsando os guerreiros de Cavalho de Nereck deles Pode focar os guerreiros de Nereck Que eles vão ser os mais chatos Para a gente matar Bom, vocês Vem dois de vocês para cá Que a gente vai franquear aquela linha de frente ali Se vocês puderem ignorar essas fantarias que estão batendo em vocês Eu agradeço de coração Esqueci de tirar o mal dos caramuços dessa galera aqui Na verdade tem umas faltaria aqui de capalhar né Ah, só tem uns arqueiros aqui Vem pra cá Vem pra cá também Vem Vamos pegar esses arqueiros tudo aqui Vem dar tudo certo Vem ajudar aqui vocês E aí, o que vocês atiram nesses arque aí velho? Não é explosivo Então não sei qual é a do dano tão baixo e pouca munição Mas enfim né Já segue aqui pra tropear essas arqueiras aqui também Vou tentar ignorar todo mundo Só que vai tropear essa galera aqui da linha de frente Invocar os Lushabits Ó, catapulta pode mirar um dos arqueiros deles lá Não precisa ficar agoniado não Matar logo essa galera aqui pra gente ficar livre Essa lejão dos abuts eu não gostei dela não velho Não entendi nada dos atributos dela Tá, vocês dois vêm ajudar aqui com os Lushabits Aqui já morreram também Vem pra cá pra gente pegar os arqueiros Vocês usam lança Então podem vir ajudar aqui com os Lushabits também Vamos dar a volta de pegar aqueles arqueiros deles Vocês saem daí Vocês vão ser mais úteis aqui do outro lado Tá, vocês podem começar a vir pra cá Arqueiros podem mirar em qualquer grupo deles Temos o Lushabits agora pra invocar No meio da linha de frente aqui Por que vocês pararam de dar investida no meio do caminho gente Vamos perder uma galera aqui E o importante é sair vitorioso O Lushabits está difícil de morrer ali Tá, vem ajudar aqui contra o senhor deles Vocês também O restante pode vir aqui na linha de frente Vamos afirmar de novo aí das carruagens Vamos dar a outra investida Vai investir nesses pequenos cadavéricos aqui Voltando pros arqueiros agora Que estão tentando tirar a linha de novo Ah, morreu ali o Lushabits finalmente Começou a derreter todo mundo Então acabou Foi os Mas Vencemos Ok Vamos pegar essa cidade aqui também Provincia garantida Vamos colocar essa aqui que tira o movimento Na verdade aumenta o movimento É Tem duas construções iguais aqui Então vou tirar essa daqui Essa de crescimento pode tirar também Parece que o pior que eu perdi aqui Vamos pegar Dois desse aqui É Pega mais um guerreiro de Nekara também Essa legião é bem interessante É bem mais forte do que eu imaginei Estava conseguindo brigar quase de boa Acabei a carruagem Sei lá como Mas enfim Não vou pegar ela não Vamos pegar Esse aqui de alabarda Que eu perdi um desses Se eu não me engano A gente pode tirar até esse arqueiro Esse piqueiro aqui na real E pega outro de alabarda aqui em cima Só pra completar o exército É Coloca aqui Já tem que comprar Bel aliado de Numas Cinco mil velho Tá mercenário em Numas Montanha dos Abutres Acho que eu vou pegar pra eles Vou deixar com eles Gift Numas Montanha dos Abutres Pode ficar pra você essa aí Não liga não Agora se você perder a cidade Eu vou ligar pra caramba Qual que é a construção especial aqui? Torre negra de arca É ordem pública É energia para todas as construções Dá uma guarnição interessante E dar vasos por turno Interessante Esperava um pouco mais Mas tá bom Vamos colocar aqui Agora Aqui Reanimar Pra esse cara aqui Necroteto Acho que aumenta a capacidade Das esfinges Achei que ele ia montar Nessas esfinges Tá Agora eu pretendo Atacar Sudemburgo E depois Planícias de Frudos Aí depois eu vou Entrega as províncias Inteiras pra eles Mas Por enquanto Eu vou Atacar Sudemburgo Pega o Sudemburgo Pega o Sudemburgo Pega o Planícias E depois entrega as duas Quando ele virar meu vassalo Aí eu vou atacar A Pirâmide Negra E depois eu vou Atacar esse Reino das Dunas Parece que a Pirâmide Negra Fique muito forte Já tá com a guarnição absurda Já deve estar com Três exércitos também Então não é bom Deixar ela ficar Muito tempo viva Galbaraz Poderia melhorar você Mas acho que eu vou Tentar gostar Uma coisa em Cambry Quanto que é isso aqui? 6.180 Caramba Vou tentar juntar Esse dinheiro Então vai Os homens do norte Não se atreveram A entrar em seu reino Sujando o deserto Com seus pés bárbaros Que você já tinha lido Só relembrando Eles tiveram a ousadia De enfrentar Embatá-la Chegando mesmo A derrubá-lo No entanto O mais hediondo De todos os crimes Tinha sido O ousado ato De colocar suas mãos De baixo Nascimento Sobre a coroa De Nehekara Um ato Que entregou-se consigo Uma sentença de morte Sete Que o imperecível Puniria os bárbaros Por sua insolência Manchando as neves De sua terra natal De vermelho E ordenou Que eles Respertassem Seus reis vassalos O poder combinado Dos exércitos De Nehekara Estava indo Para a guerra As frotas De guerra de Sete Navegaram para o norte Em direção As terras congeladas Carregadas de legiões De soldados mortos-vivos E construções de guerra O rei de Nehekara Jurou que somente Quando todas As últimas moedas De ouro Foram recuperadas Em cada um Dos bárbaros Que escaparam De sua ira A uma década Foi morto Ele retornaria A Khemri Cada um desses homens Tinha se tornado Um chefe Por direito próprio Com a riqueza Que eles trouxeram Da terra dos mortos Asegurando-lhes Muito poder E muitos seguidores Vários se tornaram Campeões do caos E agora lideravam Tribos inteiras De guerreiros impiedosos E monstros mutantes A hoste de guerra de Sete Que colidiu Com os guerreiros Do caos de ferro Em toda a extensão Das terras do norte Enormes estátuas Caminhavam implacavelmente Por meio de tempestades De neve E regimentos De carruagem esqueleto Incansavelmente Percorreram as nevascas Em sua caçada Aos culpados Incontáveis milhares De homens Foram abatidos Sobre as espadas E lanças Do exército de Sete Enquanto a tribo Após tribo Foi destruída De cargões Ogros Foram derrubados Pelos poderosos Oshabits Trolls Foram transformados Em Peraí Que tá acabando o turno Em pilares de areia Pelos perseguidores E gigantes grotescos Foram mortos Pelas monstruosas Garras Das necrosfinges Ferozes Ok Só pra ler até um ponto E não ficar perdido Quando tiver que continuar Tá, a gente já alcança o Denburg Vamos pra cima Aqui Quanto menos tempo a gente perder Melhor Aqueles não montam exército Aí eu vou trazer o outro exército Porque Resolução automática Não está favorável Agora sim Ocupo esse daqui Coloca agora aqui Esse aqui Vamos melhorar um pouco As habilidades de combate Bom, com essa guarnição De seis unidades só Se a gente já começar A vir pra cá E atacar no próximo turno Não está de boa Vamos se aproximar aqui então Cética coloca aqui Deixa eu ver Isso aqui é melhor As carruagens Isso aqui é os arqueiros Isso aqui é a guarda da tumba Isso aqui eu quero Tá, agora eu tenho dinheiro Pra melhorar aqui A construção em quembre Então melhorar isso aqui Liberar a guarda da tumba Pra gente finalmente Eu não recrutei o Shabit ainda Mais a guarnição Com os meus três exércitos Acho que a gente consegue Machucar eles lá Tudo bem que a gente vai precisar De mais arqueiros eu acho Mas enfim Impulsionada pela vontade inabalável de Cética As legiões de Nehekara Eram imparáveis Em cinco anos Apenas uma dúzia de sentinelas Permaneceu viva E apenas um único tesouro A coroa de Nehekara Permaneceu não reclamado A vingança de Cética Estava quase à mão Os mortos e os condenados Depois de uma longa jornada Atacavés da região glacial De Hallywormer As legiões de Cética Entraram em confronto Com a hoste de guerra De Cagu Punho de Sangue O último e mais poderoso Dos saqueadores E aquele que havia roubado A coroa de Cética Tantos anos antes Nos anos seguintes As vitórias de Cagu O viram se tornar Um poderoso campeão do caos Imbuído do poder Dos deuses negros Cujos nomes Os homens temem falar Cagu comandava Uma grande horda de caos Pois sua fama Era tal Que tribos E bandas de guerra De ligas Ao redor Se reuniam Em sua banha de guerra Encharcada de sangue Não foram apenas Os deuses do caos Que notaram seus atos Mas o príncipe Apopás O amaldiçoado Senhor Escaravelli Viu em Cagu Uma alma Que poderia ser igual a sua Um espírito Que poderia lhe comprar Sua liberdade Das torturas da prisão Do submundo de Nehekara Assim foi Que Cetra liderou A luta contra A horda do caos Reunida Abrindo o caminho Entre a veia De suas fileiras Blindadas Apopás emboscou Desafiado Cagu O campeão do caos Tinha acabado De desmembrar Um escorpião da tumba Quando foi subitamente Envolvido Por um enxame De besouros pretos Que obscureceram Sua visão Antes de se unirem De uma forma Parecida Com a de um homem A figura Segurava uma daga Em suas mãos E seu crano malicioso Parecia olhar Para a alma de Cagu Sem pausa O guarda-costas de Cagu Lançou-se contra o assassino Mas a figura Abriu a boca E vomitou Uma onda de insetos Que afogavam Sob corpos Quitinosos Acabando o turno Ok Aumento de entropia Gruntmingo Em cidades tão antigas Quanto os desertos É natural Que até mesmo As construções Mais refinadas Venham a cair Um dos nossos maiores Templas Começou a ruir E parece que não tardará Até desmoronar Causando uma tragédia Será que deveríamos Reforçá-lo Reforçar Diminuir o custo De construções Não cairão A gente perde Construções ficando danificadas Vamos reforçar Sem problema Cetra Vem pra cá Já desembarca Atacando esse cara Aqui Nem vai precisar Do outro cara Mas eu vou trazer Ele mesmo assim Agora Vamos atacar Aqui a planilha Dos chifrudos E seja bem-vindo Mais um vassalo Já estou sofrendo Atrição ainda Por causa da tempestade De areia Que ela pega Qualquer facção Que não seja A própria facção Que soltou a tempestade Bom agressor Um bom ataque Requer guerreiros Experientes E superioridade numérica Conquistou vitórias Em várias batalhas ofensivas Magnetita de obsidiana A magnetita de obsidiana Pura Contém muitos gêneros Sombrios Aprisionados Por um sultão feiticeiro Cujo nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato De anti-magia Cetra subiu de level Vamos colocar aqui Para melhorar as carruagens Aqui O necroteto Vamos colocar Pode colocar Pode colocar esse aqui Que aumenta a reposição Dos construtos Vai aumentar a capacidade De várias unidades De construtos Esse aqui Precisa recuperar Exército urgente Vai voltar aqui Para a torre negra De arca Sudenburgo A gente vai entregar Aqui para eles A dinastia de Hakaf A facção Gift Dinastia de Hakaf Sudenburgo Beleza Agora Já vamos ter muitos exércitos Aí Reino das Dunas Vamos sofrer um pouco Aqui A dinastia de Hakaf Está bem mais forte Que eles Esse aqui só tem Duas cidades Caçabar É uma cidade Dos reis da tumba Os elfos estão com ela Eu acho que eu vou pegar Caçabar Baguar também Vou deixar só Esquanto Tóquia Então a gente vai recuperar O exército Atacar a bagagem E atacar aqui Se o plano der certo Pensando aqui Que é o melhor Se eu junto algum dinheiro Parece que tem que juntar O dinheiro para Beleza Se não eles não Perder a cidade Então vamos juntar Esse dinheiro Para comprar a cidade Tá até pensando Se eu subjulgaria Também os sentinelas Da pirâmide negra Mas os sentinelas Acho que eles são Programados Só para ficar ali Defendendo Eles não se mexem Mesmo que você Transformar eles em vassal Nem se isso é possível Na real Acho que é Porque o mod Tudo é possível Mas Não sei Então eu prefiro Pegar a pirâmide Para mim mesmo A popaz Seguiu em direção Ao alvo E Kagu Preparou seu machado O campeão Do caos Cortou a figura Com golpes frenéticos Mas não adiantou Toda vez que Kagu Cortava o corpo De a popaz Uma maré Descaraveiros Correndo Fluia sobre a ferida Em frustração Ele ergueu o machado Bem acima da cabeça Preparando-se Para golpear o crânio Do assassino De seus ombros Mas antes Mas antes que o golpe Caísse A popaz Havia golpeado A adaga Na garganta Do campeão O sangue De Kagu Explodiu Em um jarto Arterial E ele caiu De joelhos A popaz Tirou a alma Do guerreiro De seu corpo Mortal Capturando-o Antes de arrastá-lo Para o mundo Inferior Por toda a eternidade Com a morte De Kagu A coesão Dos saqueadores Do caos Desmoronou Os homens Da tribo do norte Voltaram Sua natureza Bruta e frenética E foram facilmente Derrotados Contra as linhas De batalha Disciplinadas De Cetra O rei de todos De Nehekara Esmagou As fileiras Dos mortais E novamente Deixando Rastro de fogo E morte Em seu rastro Contra esse ataque Os corações Dos homens Vacilaram E os membros Da tribo Bárbara Viraram o rabo E fugiram Apenas para Serem atropelados Pelos regimentos Da cavalaria Dos mortos-vivos Que Cetra Havia posicionado Exatamente Para essa tarefa Tá Esse exército Aqui do rei O Dreddorf Vamos aproximando Ele aqui Se eu vier até Aqui Acampar Acredito que vai Recuperar de boa Porque é Povado aliado É Então vamos pegar Mais um desse aqui Que a gente perdeu Vamos pegar Pega uma catapulta Dessa Junta esses dois Aqui Pega um cara De alabarda Serta que não Perdeu ninguém Vamos aproximando Aqui Preparando O próximo ataque 15 turnos Para o crescimento Aumentar aqui Acho que vou começar Construindo esse negócio Aqui Para liberar O Osteo Gigante Eu quero bastante O Osteo Gigante Eu adoro essa unidade Vocês já sabem Então Pode começar Construindo essa tumba Aqui Zandrig Também tem pirâmide Especial Então melhora a cidade Aqui Depois eu compro Aquela cidade De Nomas De boa Se eles perder Eles vão perder Uma rebelião Não vai voltar A facção Nenhuma Acredito Porque todas as facções De reis da tumba Aqui Tirando o Arkham Estão vivas E a província do Arkham Está comigo Dá para despertar A legião do submundo Aqui Vamos despertar Eles não tem o textinho Eu acho Acho que só na hora Que vai liberar Eles Tá Eu colocaria ele No exército Acho que do Cetega Mesmo Pode ser no lugar De alguém Dessa galera De chicote Aqui Só não vai dar Para recrutar Aqui Aparentemente Então Triste Apenas os guerreiros Blindados Do exército Do caos Se mantiveram firmes Eles lutaram Contra as estátuas De guerra De camere Em um choque De aço E pedra Mas quando as legiões De carros De cetega Se chocaram Contra os flancos De guerreiros Do caos Carros E carruagem Eles também Foram massacrados Levaria mais dois dias Até que as legiões De cetega Matassem os restos Finais Da horda do caos A campanha sangrenta Terminando Quando o próprio Cetega Atacou Através de uma tempestade De granizo Para matar Shagoff As planícies De neve Estavam cobertas Com os corpos Dos mortos E de entre os cadáveres Cetega Recuperou A coroa de Nerekara Machada de sangue Os tesouros de Cetega Haviam finalmente Sido recuperados E aqueles Que o haviam ferido Agora jaziam mortos A seus pés Tal era o destino De qualquer um Que usasse a se opor A vontade de Cetega Ao imperecível Ou a indefetiva Que é o jeito Que o jogo traduziu Regente O raio vai arranjar Dos céus Os rios fluirão Com sangue E a guerra chegará A terra As legiões Mais uma vez Se erguerão Em eterna conquista E a morte Cavalgará Ao lado deles Essa é uma frase Do Cetega O rei eterno De Nerekara Os reis da tumba São os governantes Soberanos E imortais De todos Nerekara Eles são tudo O que resta De uma civilização Antiga E distante Que há muito tempo Desapareceu da história Seu povo Há muito morto E suas cidades Nada além De cinzas secas E areia movediça Esses reis não vivos E suas comitivas Pessoais De guerreiros E sacerdotes São tudo O que resta Para lembrar Sua morte Desde então Os reis da tumba Já reinaram Suas necrópolis Como sempre fizeram Tentando imitar A vida Que conheciam E amavam Estamos chegando ao fim Da história Dos reis da tumba Gente Caso eu esteja demorando Para subir os vídeos De Das histórias Dos personagens Que vocês estão montando Gente Não estranhem Por favor Porque Eu estou gravando Três episódios por dia E é bem cansativo Para eu acabar Essa campanha Antes que Eu perca o save Para a nova DLC Então eu estou gravando Correndo Três episódios por dia Às vezes até mais Então está sendo Bem cansativo Porque eu não quero Perder meu save Até começar de novo Depois Então por favor Entendam isso Não é que eu esqueci De gravar A história de vocês Então Vamos aproximar mais O Cetic Aqui Ele está em marcha Não era para estar Então fica emboscada Que é mais seguro Não tem nenhum pacto Com vocês Não Beleza A dinastia de Rakafe Você já pode Desacordo Mais um turno E teremos guardas Da tumba Para recrutar O exército deles Está bem fraco Aqui também Então não tem nada Para me preocupar Muito De ele me atacar A parte boa Também é que ele não Fez o ritual De tempestade das neves Da areia É bem de boa Avançar para a província dele Juntamente com esses Poderos governantes Estão seus conselheiros De confiança Uma antiga casta De figuras religiosas Conhecido como Sacerdotes Lich Esses magos De grande poder Já foram os guardiões De grande conhecimento Proibido E os guardiões Dos reis e rainhas Há muito passado De Nerecara Abaixo deles Estão as inúmeras legiões De guerreiros Que servem eternamente Nunca se cansando Nem morrendo Por seu mestre não vivo Uma parte muito importante Que acho que ignoraram Aqui na hora de fazer o jogo Aqui ó Inúmeras legiões De guerreiros Que servem eternamente Nunca Se cansando Então Morto vivo não cansa Não sei porque Que os caras colocaram isso no jogo Após a sua primeira morte Os reis do túmulo Foram embalsamados Com em cerimônias elaboradas Seus corpos Estavam envoltos Em bandagens encharcadas De breu Escritas com proteções mágicas Destinadas a preservar Seus cadáveres Por toda a eternidade Apesar das habilidades Dos sacerdotes lixas Os reis da tumba Agora se assemelham A cascas secas de esqueletos Eles são no entanto Possuidores de uma força incrível E podem resistir A ferimentos Que mataria imediatamente Um homem mortal A única maneira conhecida De destruir verdadeiramente Um rei da tumba É incendiar Suas formas secas Como ossos Revivido pelos rituais Dos sacerdotes lixas Um rei da tumba Desperta do sono Da morte Possuindo toda a ambição E desejo Pelo poder que ele tinha Na vida Todo túmulo Rei Todo rei da tumba Procura recuperar Seus tesouros saqueados E restaurar Sua antiga glória Se isso significa Subjulgação E destruição De terras estrangeiras Então o exército Do rei das tumbas Mesmo na morte Sobe de seu descanso No seu comando Acabando o turno Estou com medo Do meu vassalo Atacar a outra cidade Antes de eu Transformá-los em vassalo Estes selvagens Os orcs estão vindo Não aqueles do tipo Sochificado Que fica nas cidadelas Capturado dos anões Mas sim os rapazes Mais caipiras Que vagam pelos ermas Do sul Se imorda Nômade de orcs selvagens Com vontade de se dilutar Se aproxima E pode ameaçar suas tropas É melhor ser mais ativo Contra eles Antes que Mork Ou Gork Os use para invadir Seu reino Estão bem perto Não sei se vai ser um problema Mas Eu realmente com medo De eles pegarem As cidadinhas de mim Mas vamos tentar Vamos se aproximar aqui Dá para esperar mais um turno Antes de a gente declarar a guerra Então vamos vir para cá De boa Será tempo de eu chegar Perto da cidade ali Antes que meu vassalo Ataque ela Já temos o guarda da tumba Agora aqui Isso aqui vai demorar Bastante para recrutar ela Dois turnos Pelo menos Dois turnos Seria muito bom Pegar mais o guarda da tumba Mas depois a gente pega Sem problema Mas tem esse outro exército aqui Mais um motivo ainda Porque se eu estou Seu mais invadido No mesmo turno Que eu atacar eles Eles não vão perder Esse exército Que está cheio aqui já E ele já pode ser usado Para atacar nossos inimigos Que no caso Vai ser caça-bar O próximo Elf da floresta Ó, Fírus Eu falei que ia botar Uma guarnição para você Que você é a primeira cidade Que vai ser atacada Se alguém vier aí de cima Cofre também precisa de guarnição Esse dinheiro precisa fluir bem melhor Do que ele está fluindo ainda Deixa eu recrutando aqui Um rei da tumba Se eu alcançar Essa cidade aqui No próximo turno Eu ataco ele Se não A gente espera mais um turno Embora seja a magia Dos sacerdotes lixos Que animam os exércitos Do rei da tumba É pela indomável vontade Do próprio rei da tumba Que eles se movem E lutam Cada rei da tumba É um senhor da guerra Agressivo Capaz de encurtir Seus guerreiros Com seu próprio vigor Inflexível Uma poderosa maldição Paira sobre a realeza Mumificada de Nehekara Atacando aqueles Que procuram cometê-los Erradamente Há muitos ladrões Morrendo Quando seu sangue Magicamente se transforma Em areia Ou eles são engolidos Por um enxame Voraz de gafanhotos Do deserto Que retiram carne Dos ossos Os destinos mais horríveis São reservados Para aqueles Que ousam derrubar Esses antigos senhores Em combate Aqueles que de bom grado E tolamente Provocam tal morte São realmente condenados Muitos reis da tumba Se comportam Como se nada estivesse errado Governando como se ainda Fossem seres de carne e osso Talvez alguns Estejam verdadeiramente Conscientes De seu estado De não vida Enquanto outros Negam sua existência Amaldiçoada Ou foram levados A loucura Pela visão De sua própria Fisionomia medonha Um rei da tumba Pode exigir Uma tigela De figos doces E uma taça De vinho fino Aparentemente Alheios Ao fato De que o conteúdo De uma refeição Dessas Passaria por seus Corpos Ressecados No chão Quando a refeição Oferecida chega Um rei da tumba Simplesmente Olha para a fruta Imaginando Para que serve isso Até que apodreça Ou apareça Uma superfície Vestigial De memória Permitindo Que um momento De claridade Se reafirme Naquele instante O rei da tumba Recorda todo orgulho A majestade Grandeza Do que ele era E a cruel parógia Do que ele se tornou Percebendo Que ele nunca saberá O sabor da comida O alívio Da água fria A sensação Do toco Ou qualquer outra Alegria simples O rei da tumba Entrará em um ataque De raiva Incandescente Rios secos O maior afluente Usado para comércio E transporte de materiais Entre os solos sagrados Está secando aos poucos Os níveis de vazão Atingiram patamares alarmantes O que deve ser feito Para prevenir Uma seca total Da afluente Deixar secar Cavar e rezar Cavar e rezar Tá, a gente já alcança Um toque aqui No mesmo turno Então a gente vai atacar Então Cetra Cancela essa guarda Da tumba aqui Faz o cerco Aqui em baguar Não temos muralhas Vai ser uma batalha Bem sangrenta Quer dizer Não vai ser sangrenta Porque ninguém aqui Que está lutando Tem sangue Bom, ataca esse cara Que está do lado de fora Vamos ver se vai querer lutar Não Ótimo O que facilita até pra mim Dar a resolução automática Agora Beleza Agora a gente pega Essa cidade aqui Talismã da proteção Dizem que esse dispositivo Talismã prateado Presa a uma corrente Repele golpes fatais E flechas certeiras Uma vez ou outra Agora a gente pega Aqui o rei Elvis Ataca Antóquia E ganhamos mais um vassalo Aí Sem ter que atacar Todos os exércitos dele Beleza Subjulgar Sejam bem vindos Meus queridos Vocês agora servem Os reis dos reis Tá, agora a gente vai Pra caçar bar ali Gente Tudo isso pra gente Ganhar tempo Pra atacar as outras facções Coloca aí Coloca a reposição Cétrica Agora que você tá quietinho Pode recrutar Sua guarda da tumba No lugar Desses Pode tirar um desse aqui também Que eu já tô pegando Outra guarda da tumba Pode tirar até mais uma Que a gente pega Mais guarda da tumba Pega mais uma Só que dá Acho que dá pra pegar mais duas Então pega Mais uma dessa E é o que dá Isso aqui pode deixar Por enquanto Não vou mudar Essas construções Vamos só se aproximando De caçar bar aqui A pirâmide custa R$3.950 Caraca O parceiro Tá nem ano certo Que deve custar tudo isso Ela custa a mesma coisa Caramba Por que é tão caro Melhor aqui Esse palácio Melhor aqui Esse porto Esse cara não tem dó Não Já que você tá tão disposto A fazer acordo comigo Paga aí Ele não quer pagar Mas aqui é alto Beleza Agora só temos Mesmo as sentinelas Ali A pirâmide negra E a gente vai poder Começar a fazer Nossa invasão De ex da tumba No mundo Antigo e irado Tudo que resta Para os reis da tumba É a fome de poder A sede de conquista É a necessidade de vingança Os reis da tumba São incansáveis Em sua eterna guerra Contra aqueles Que tem a temeridade De viver Enquanto seus legítimos Governantes Definham na morte Uma excelente frase Dinastias notáveis De Nerecara Houve muitos reis da tumba Mesmo antes de assumir Esse nome Os reis de Nerecara Depois de unidos Governaram por centenas de anos Antes de sua queda Os altos reis Governantes de Nerecara Geralmente de Khemri Que incomodavam a lealdade Dos reis menores Dos reis menores E das outras cidades São os seguintes Tempos pré-dinásticos Esses povos nômades primitivos Habitavam primeiro a terra Que mais tarde seria chamada De Nerecara Vivendo da mesma maneira Que os nômades do deserto Da Arábia fazem hoje Nerec Um dos primeiros governantes Conhecidos de Nerecara E aquele cujo nome Foi dado a própria terra Zakash Antigo rei de Zandri Kezek Rei antigo Que subjugou os nômades Do deserto E fundou a cidade de Numas Rekesh Antigo governante Que fez guerra Contra muitos outros Reis nerecarianos Primeira dinastia Depois que as várias cidades De Nerecara cresceram Cetra foi o primeiro rei A unir todos Sob seu governo de Khemri Proclamando-se o rei dos reis Cetra Primeiro rei de Khemri De todos os nerecarianos Cetra também foi o fundador Do culto mortuário E foi o primeiro governante A ter uma pirâmide Construída em sua honra E a primeira a ser envolvida E mumificada Por seu despertar Na vida após a morte Ataf primeiro Ergueiro do rei Cetra Que desejava uma pirâmide Tão poderosa quanto seu pai Seu reinado Viu metade do reino Se rebelar contra ele Com Numas e Zandri Recuperando sua independência Kutep Um governante que reuniu Nerecara E não prestou homenagem A nenhum rei Ataf segundo Um governante conhecido Por ter construído Uma forte frota de navios E já continuamos Que tá acabando o turno Ok Quem subiu de leve aqui Cetra Vamos colocar agora A carruagem dos deuses Que agora a gente pode usar ela Carruagem dos deuses Essa poderosa carruagem Cujas rodas brilham Com as chamas místicas Conduz as bênçãos As bênçãos dos deuses Beleza Dá pra pegar até o regimento Renomado aqui agora Tira esse carinha aqui E põe pra você Rei Elvis O acampamento de Orion Vai ser a mais chata de pegar Pela quantidade absurda de guarnição Então a gente vai pegar Caçabar primeiro mesmo O exército deles Aparentemente não tá aqui Estão em ganhar com alguém Com os scavens do Clambellis É, depois que a gente pegar Essa caçabar A gente vai expandir pra cá Vai atacar a região da Lâmia Ali também Tem que pegar um livro lá Esse Orc Selvaz Acho que eles não vão querer Fazer nada em cima da gente Não seriam tão loucos assim, né Eu acho Só o level 4 Que dá pra pegar a torre negra Triste Dá mais um turno aí Pro 7 Que vai conseguir andar Vou mudar o regimento Renomado da Guarda da Tumba No exército dele Já que ele que ganha os bônus Da Guarda da Tumba Essas carruagens aqui Eu falei que ia passar pra ele Então deixa eu passar aqui A gente vai continuar andando Então o Sétrica Pode pegar aí 4 carruagens Devolve 2 Pode devolver 2 arqueiros também Você não vai usar tanto assim Beleza Agora Você vai atacar as carruagens Boa Não tem mais nenhuma Depois dessa Só artilharia, né Então É a melhor carruagem Que tem pra ele mesmo As Múmias São no nível 4 Que eu posso pegar, né É Tentar ver se esse crescimento Aumenta logo, né Construir aqui alguma coisa Pra aumentar o crescimento Passa o turno de novo O Tepe Um governante cujo reinado Viu o culto mortuário Descobrir uma pequena medida De imortalidade O Akaf Um governante que repeliu Os nômades do deserto Sekef Um governante cujo reinado Semeou o discórdia Entre o sacerdócio Nekehresh Um governante cujo reinado Viu conflitos Dentro da necrópole Segunda dinastia Durante a segunda dinastia Nereka Expandiu-se grandemente E tornou-se muito rico Akaf Primeiro Um governante que pacificou As terras de Khemri E restaurou o sacerdócio Dos antigos reis Akaf Um governante que ansiava Por grande riqueza E começou a conquistar terras Além das montanhas A leste de Nehekara Akaf Segundo Um governante que viu As cidades-estados de Marac Líbaras e Lâmia Dentro das fronteiras orientais Subjugadas E integradas Ao império nehekariano Akaf Farac Não Farac Um governante que construiu O canal da abundância Por 10 anos Com a ajuda de 10 mil trabalhadores O canal viu Nehekara Prosperar muito E sua pirâmide Era poderosa Como recompensa Akaf Terceiro Um governante que viveu Por tanto tempo Que nenhum herdeiro Viveu para sucedê-lo Ele também repeliu Os nômades do deserto Em 3 ocasiões Rainha Hazut Uma governante feminina Que tomou o trono de Khemri Com força Para que nenhum rei de Zandria Os Numas Reinasse sobre a cidade Nenhum ousou se opor a ela Ela exaltou o sacerdócio E recompensou seus soldados Seu filho recém-nascido Foi colocado no trono Em sua morte Mas ele não viveu Para viver Seu terceiro ano Tá gente Para essa parte Vai ficar por isso A história dos Reis da Tumba Na próxima a gente continua Que o vídeo já está bem grande E eu tenho que encerrar Na próxima a gente vai continuar A partir da terceira dinastia Aí na história Já cobri tudo Agora é só mais curiosidades E personagens importantes Da facção mesmo Bom gente Então para essa parte do Cetra Vai ficar por isso Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar Seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Compartilhar o canal As playlists que você acha Mais interessante Dos jogos que você Acha que eu joguei bem Ou que eu fiz a campanha legal Por favor ajude Esse canal a crescer Porque é muito importante Para que o conteúdo Continue sendo postado Porque esse aqui É um sonho Muito a longo prazo Já estou há mais de um ano Postando vídeo todo dia Sem parar E eu realmente queria Que desse certo A gente chegasse a mil subs Esse ano Então veja O que eu ia falar mais Ah tá Entra no discord do canal Tem o link aí na descrição De todos os vídeos Todas as lives É só você entrar lá Você vai ganhar um convite Para entrar no discord Para falar comigo E os outros inscritos De maneira rápida Talvez você até encontre alguém Para jogar alguma coisa Que você consiga jogar No computador Ou no videogame Ou no celular Então entra lá Que a galera conversa bastante Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Cetra E tchau 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 Tchau